Estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha a Deus, venha a Deus Deixe este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha a Deus, venha a Deus Deixe este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tu vai embora, vou me clara Então vem me incendiar, meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tu vai embora, vou me clara Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha a Deus, venha a Deus Deixe este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha a Deus, venha a Deus Deixe este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração, é o Teu altar Eu ouvir o som do céu, Tu vai embora, vou me clara Então vem me incendiar, meu coração, é o Teu altar Eu ouvir o som do céu, Tu vai chamar, eu morrer, tu vai, você quer Eu avô o meu, eu sempre venho A CIDADE NO PASSO Meu amor, meu amor Vem me incendiar O meu coração É o meu Pai Então vem me incendiar Meu coração É o meu Pai Que ouvi o som do céu Meu amor, meu amor De bênção Te amo só Te amo só Te amo só Assim, minha mãe Assim, minha mãe Onde estamos o amor Onde estamos o amor Seu amor que respira o salvo É sempre, sempre, sempre Onde estamos o amor Te amo só Te amo só Depois, sempre, sempre Te amo só Te amo só Te amo só Te amo só Obrigado.